Oi gente, eu sou a Lara, e eu sou a Jem, e eu sou a Elie E o vídeo de hoje gente, ele saiu de 9 meses Só que não, gente só que não, foi uma jornada de 6 meses, mas não tá onde a tua barriga, o tamanho Eu falei assim, gente, não parece que ele saia de 9 meses, não parece gente Onde vai princesa? Você vai ele, vai fugir? Mas gente, saiu o tamanho da sua barriga, tá enorme, não tá gente? O Renan tá só e cresce Meu Deus, eu tô com a sua barriga, eu não tô aguentando mais Olha, Emy, mostra pra eles, onde tá o Renan? Cadê Renan? A gente! Quem que é nenê? É o Amor? E a Kiki Viter, que é nenê? Nenê? Agora mostra o seu look, como você tá toda bonita Ela é muito delicada, gente, só que não, olha só Ele é Emy, é muito delicada que não, um, dois e... Ó, então vamos lá, gente, ó, e o ensaio de 6 meses vai ser aqui na casa nova, sabe porque? Porque esse é o mês que nós mudamos یا e eu vou passar aqui na casa e ai! yn wants crisp o que vocês acham na cozinha segurando uma xícara assim fazendo brudel de bacana entendeu? legal né? vamos lá vamos Ce mansion o perreco já tava olhando ali na cam're ele achou que ficou um pouco escuro por causa do horário já então colocamos luzes Ah, essa foto vai ser tipo assim Ai, uma família cozinhando No almoço de domingo Aí as bagunças que a gente pôs no cantinho Nas fotos não vai aparecer Sempre assim, né? Ai, tinha que fazer aquelas fotos, sabe? Que tá mexendo com farinha e passando o rosto Segura-se e come a banana Olha lá, olha lá A pose do bombo é lavando louça Sorriam, se olhem, sorriam Olha o por trás das câmeras, gente Olha, o que a mamãe tá cozinhando? Acabou! O que a mamãe tá fazendo? O que a mamãe tá fazendo de papai? Acabou, não tem nada A mamãe tá enganando A cara dela vendo que não tem nada O que papai, filha? Você quer uma vasilha? Tem que ser ela porque a banana tá acabando É Tem que dar uma comida aqui pra ele pegar E fazer de posse aqui Olha, olha que grandão Ô, outra coisa Nós estamos fazendo foto Sem tirar esse negócio azul daqui de cima Vocês nem descolaram Sim Vai parecer que é novo Emy, tira você aqui Emy, olha que ele tira Ó, ó Que grandão, ó O que que tem ali? É, ficou legal Olha pro Moi Cadê o sorrisão do Moi? Cadê? Cadê a piscadinha no Moi? Agora vamos tirar foto com a jabuticaba Esse chão sujo não vai aparecer não, vai? Ah, vai Todos os cocôzinhos vai Olha, acho que eu varri aqui Eu acho que tá baixinho de sujeira Como que você varreu aí, mãe? Tô fazendo pose pra foto Cadê a bolinha, Emy? Olha, olha podido, olha podido Emy E pega no chão Olha aqui pra mim Cadê o Moi? Moi, isso É minha comida Cadê o Moi? Cadê? O que você tá comendo? Ó, dá pro Moi Mostra assim Ó, dá pro Moi Ó, obrigado Ó, nossa, que pequenininho Não é isso Dá uma bolinha aqui pro Renan Pegar as bolinhas Tá dando pro Renan as bolinhas? É, porque tá muito gostoso, Emy Agora dá beijinho aqui na barriga Dando a mamãe Ó, tenta pegar o outro ombro O filho fica mais de lado E fala que ela dá o beijinho Aqui, ó Aqui, ó É beijinho Papai, ó Aqui, Emy Aqui, é beijinho ali É, Emy Acho que ela quer dar um beijinho Ah, você ficou de cor Aqui, igual do papai Tem que ver vocês Não aparece, né? Aí Aí, ó De novo Ai, que beijo gostoso Ai, que tudo, Emy Meu Deus, eu tenho falam muito tão rápido O beijo não é muito rápido É, né? É o nariz dela Três Três bolinhas cê tem Olha Quantas bolinhas tem aí, Emy? Um Tá contando Vai chegar no três Conta aí, quantas bolinhas tem aí? Como conta? Conta Três Três É Um Dois Três De novo, tirando aqui dentro Ai, que princesinha Ai, que coelhinho, é fofa Cadê? Ah Vai, bora pra sala aí Cadê? Ah Ai, que fofinha Ela tá fechando o olho e tá dormindo Você tá nanando, Emy? Ai, que chaninho Parece que ela espera a foto agora Agora aqui fora Olha, acho que aqui é o lugar favorito da Emy Porque tem o pé de amor, sabe? Todo dia ela acorda e ela não tem o pé de amor Antes ela gostava desse Que a gente chegava aqui e ficava cantando Meu limão, meu limoeiro Mas ela nem tinha mais, né? E ela, quando ela não alcança, ela vem aqui na rua Que progalho Então ela vem, ela vai puxando, puxando Até ela alcança uma almorinha, assim, sabe? Hoje ela pegou uma vermelha Vai tá azedo e ela comendo Acho que não tava nada bom Vai lá, pega, bora Pega não, essa aqui, essa pretinha aqui Tá pretinha Meu ponto é pra ela Aqui, ó Isso, esse aqui Ai, essa aqui Eu não pego, bora Vai, ponto Eee, olha aqui, Emy Olha que putinho Ai, tirando a foto Ai, Emy lá, rindo e o bomba Tem que ser daqui, ó Então vamos tirar daqui Ai, já passou na frente Ai, espera, espera Espera, espera Tira, tira, tira Tira, tira Tira a boca Tira a boca Tira a boca Cadê, Emy? Basta a boca Perregui a tira a foto dela comendo Mas já comeu Mostra pra Amora Cadê? Deixa eu ver a boca Nossa, que goia Já engoliu, tipo louco Ele engoliu inteiro Engoliu, porque não é comprimido Ela não mastigou, não Emy, cadê a Amora? Ela engoliu Ela abriu a boca Tava inteiro Ela fechou, abriu, sumiu Acho que ela achou que ia tirar dela Dela, ela engoliu Emy, você não mastigou a Amora? Também, né, gente Vocês viram o tamanho da Amora? É, bem pequenininha, né? Tá bem pequenininha Mostra, mostra pro tio Amora Ai, que lindo Deixa eu ver Olha Ai, que bonitinha Que que é esse? Deixa eu dar uma só Pega 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 Pega, pode morder Tem que morder, tá? Morte, Amora Morte Oh, amorinha É o nenê É o nenê Cadê o sorrisão, Emy? Agora todos nós voltamos Ela fica assim, ó Cadê o sorrisinho? Dá o joinha agora Cadê o joinha? Ela faz joinha Ela faz assim Faz um de lado Você, Mara Cadê o sorrisinho? É o sorrisinho dela Cadê o sorrisinho da Emy? Cadê o sorrisinho? Ah, que linda Olha aqui A cara de animação da Emy Ganhando beijos Que sapato é esse? Que sapato grandão Nossa Nossa, que pé grande Emy, olha isso De quem que é? Ai Papai Nossa, agora dá pra fazer um meme lá Que pézão Levanta a perna, filha Levanta Levanta a perna do papai Agora vamos tirar foto no sofá E a janela tá super suja E o pombo tá tentando limpar E eu tô falando há dias Porque em dia você mudou para mais de uma semana Há três semanas já Sei lá E eu tô falando Ó, tem que limpar essa janela Ah, eu vou limpar amanhã Achei um dia Tem que limpar essa janela Mas tá dando pra ver super marca Eu tô vendo Tem que passar sabão Porque eles não saem Tá lá, gente Vocês acharam que alguma coisa E aí, gente Tá ficando limpinho? Ai, não dá pra ver direito aqui A única janela que a gente lhe pôr Foi aquele dia que tava na cozinha lá Sabe? Foi a única que lhe pôr Porque o resto das casas tá tudo assim, ó Olha isso aqui M, tá fazendo Gente, a M é uma princesa, né? Só que não, né? Aí, vem aqui colocar a florzinha que caiu do cabelo Vem Tchau, mamãe Ó, ainda bem que eu não fui comprar o sofá Perguntei pros amores Ai, amores, eu pego cinza Eu acho que tá escuro E mais desse que vai tá fazendo Fala assim Maru, pega escuro Que eu vou ter duas crianças Vai sujar muito Ainda bem, porque, ó Olha como é o pé dela Ah, tá que não tá tão sujo Não tá? O meu tá mais sujo Hoje eu não tô tão sujo Porque tem vez que o pé dela Tá com carvão Vem aqui, mamãe, arrumar Você tá mostrando o pé? Ó A perna toda rabiscada de caneta E toda roxa de tanto você machucar Vem, M Essa é a M Será que você não vai estar querendo você, M? Super soco Vem aqui fazer cortinho, vem Não dá nem tempo pra eu focar Vem aqui na barriga da mamãe, ó Vem aqui O que que tem na barriga da mamãe? Vem, olha o que que tem aqui dentro Vem ver, ó Vem aqui, tomou Vem aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui, vem aqui Isso, vem aqui na barriga da mamãe Isso Sorrisinho? Dá um sorrisão pro mãe Ai, que sorrisão Ai, ele tem a nossa Peraí, filha, o que que o papai agora? Não, é dois segundos pra fazer, né? Tipo assim, clicou? Não, então perdeu Vai, fotógrafo, já mira Esse, se for na barriga da mamãe Beijo na barriga da mamãe Deixa aqui na barriga da mamãe Deixa eu dar beijinho no Renan Acho que a Amy tem que vir do outro lado pra dar pra ver o rosto dela Quando ela dá beijinho Vem aqui, Amy, ó Deita aqui na barriga da mamãe Como que a Amy dorme? Como que a Amy dorme? Posso? Deita aqui Outro lado, vem Aqui, ó Tá arrumando Aqui, ó Ó o papai Coisa do carinho no Renan Faz dedo igual o papai Aqui na barriga da mamãe Ela tá se desmocando Acho que a Amy não quer mais foto não Ela tá falando Escuta aí, ela tá falando Vem, vem escutar aqui Ó, então vai só os dois Quer dizer, os três Porque a Amy fugiu da foto Onde a Amy tá? Fugiu? Agora voltou Ah, agora voltou O que que papai mamãe tá fazendo, Amy? A Tática é só a Amy ver que não tá colocando ela na asfota Ela vai querer ir pra lá Ah, é Boa Isso, só vocês dois aí Vai, só vocês Olha, papai mamãe É Aí, aí, aí Ela foi, ah Ó, funcionou a tática do motor agora Olha lá Cadê o chazinho, Amy? Agora dá um beijinho no Renan Um beijinho no nenê Um beijinho no nenê? Aqui o nenê, filha Aqui, mãe, não, mãe Vem Aqui, ó, segura a escura do bota Ah, é verdade, não pode falar com ela Segura Dá pro nenê a água Então faz assim, dá uma mãe, ó Faz assim, ó E de novo E de novo Dá pro Renan também A água, assim, ó Agora vamos para o quarto Vamos, mãe Bora lá Mãe Ela tá rompendo no chinelo É, o que eu uso no chinelo, hein? Ó, fala com o chinelo, então Engraçada que o seu chinelo você não quer usar O seu chinelo você não quer usar, né? Engraçadinha Vamos lá no quartão fazer foto? Dá mão, mãe Vamos Que linda Vamos no quarto de fazer fotos, né? Vamos nessa Vou aproveitar esse momento para colocar uma voz na cabeça Fechando a janela chique do Boma para tirar foto Tá bom Tá bom É empolgadinho A empolgação da Mara na pose É, acho que é porque esse chato tá um pouco apertado, sabe? E a minha igreja tá grande, eu tô começando a ficar naquela fase que começa com dor nas costas Ai, gente, sabe? Ah! Ah! Dá um abraço aqui na barriga Ai! Que gostoso! Que gostoso! Ai! 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 Ai, gente, mas como vocês acham que sentaram assim ou... Que foda-se Ah! Ó! Ou a gente, tipo, deita, sabe de verdade sempre e o que... O que você tá fazendo, né, Emmy? Emmy vai dormir? Boa noite! Beijo! Como que é, Emmy dorme? Meu Deus, socorro, pai! Ah! A luzinha! Ferrega, pega aí, Emmy, vamos! A luzinha! Vamos, Emmy! Vamos pra cada barra! Ó, Emmy! Vamos, né, Maldonha? Ó! Alguma gostaria que ficaria legal? Mas eu posiciono assim Aí você vai me deitar aqui assim, assim, assim Aí você vai me deitar aqui, filho Aí você vai me deitar aqui, filho Aí você vai me deitar aqui, filho Sim, assim, assim, assim Aqui, meu, ó, igual papai, ó Olha, Emmy, deita aqui igual papai Olha, olha, corre, corre Olha, olha, corre Meu Deus! Olha pro Mori Olha pro Mori Olha lá, olha de ponta cabeça Olha, olha pro Mori, olha Olha lá, olha lá, olha Sorriu! Olha, Mori, Mori, aqui é muito rápido! Não dá tempo! Olha, vem, assim, você não brinca, vou embora, hein? Olha, vem, 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 vem Vem, corre, corre Bate Olha, eu vou te chamar foto dos seus pais, então Olha lá, ó Ó, tá te chamando foto só deles, não Papai tá dormindo, Emmy? Papai tá dormindo, tirando foto Agora desde a Jenna Amor, Amor, não quer mais foto Ó, Amor 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 Ó, Amor Amor Não pode abrir a frente Não pode, Amor Não pode, Amor Que que é isso? Amor 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 Gente, eu quero saber a língua, deixe as sugestões porque vocês dêem a ideia de como pode tirar e aonde pode tirar, não é só legal. Isso, amor! E agora vamos para a hora do beijinho. Beijinho da semana, beijinho da semana. Um super beijo para Isabelle, Tatiane e Nisse. Um super beijo, gente. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!